Música 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 Ovelhas junta o abenço Véu sem ovelhas Amante cuidou Véu na tarde A monta da sonha Me faltava onda Me faltava onda E nem se chorou Eu morreria nobre Me chocou a Cristo E pelas montanhas A luz se alocou E com o procedimento É lindo de frio Nossas feridas Por sua bênção Somos realmente um pouco Eu morreria no companheiro No caminho Sinta a presença Seu amor Nossas feridas Como eu Nossas feridas Nossas feridas Nossas feridas Nossas feridas Estas feridas Tens o coração Para voltar Só tem que orar Não é o nome de ti Fica, Senhor Fica, Senhor É o nome Talvez está voltando Talvez está voltando Talvez está soando O meu nome irá chamar Se o rei está voltando Se o rei está voltando Aleluia Ele tem a cruz Verdade está batendo Seu trabalho chamarou-se Se o rei está voltando 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 Talvez está soando O meu nome irá chamar Se o rei está voltando Se o rei está voltando Aleluia Ele tem a cruz Se o rei está voltando Se o rei está voltando